E depois da queda brusca no número de voos por causa da pandemia, a ocupação de aeronaves aumenta gradativamente. Em dezembro, por exemplo, foram mais de 5 milhões de passageiros, um sinal de recuperação do setor aéreo. A quantidade de passageiros em voos domésticos em dezembro do ano passado foi de 5 milhões e 600 mil passageiros domésticos. O percentual médio de ocupação de aeronaves passou de 81%, uma redução de apenas 2,5% em relação ao mesmo mês de 2019. Nos 12 meses do ano, a média foi de 80%. Mesmo com os bons números de dezembro, o setor aéreo segue com desafios, já que a quantidade de passageiros transportados ainda não voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia. Até que a vacina chegue a mais pessoas, as companhias apostam no rigor dos protocolos de segurança sanitária. Nós pretendemos, ao longo dos próximos meses, manter o mesmo rigor com os protocolos de segurança sanitária, manter o mesmo rigor na atenção a todas as demandas que estamos recebendo de apoio à sociedade, às campanhas de vacinação. O Ministério do Turismo já emitiu no país mais de 26 mil selos que identificam estabelecimentos e guias de turismo que assumiram o compromisso de adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores. A Sabrina, que mora em São Paulo, viajou em dezembro para Brasília e percebeu que as medidas de segurança estão sendo adotadas. Existe uma precaução quanto ao embarque e desembarque para não dar aglomeração. Então, as pessoas têm que esperar as fileiras levantarem e, a partir de uma certa distância, as outras vão levantando e vão saindo de aeronave. A nossa esperança é a vacina. Eu creio e confio que, em breve, teremos todos acesso a ela.